Boa tarde, esta tragédia aconteceu em Divinópolis nessa segunda. As vítimas tinham 9 e 15 anos e o adolescente que levou os dois para uma volta no carro do pai sem autorização tem 17 anos. E agora o resto da vida com o peso dessas mortes na consciência. O Fiat Uno ficou destruído e a parte da frente do ônibus bastante danificada. No carro estavam dois irmãos de 15 e 17 anos e um primo deles de apenas 9. Os três foram socorridos pelo corpo de bombeiros e levados para a UPA em Divinópolis. Davi Gontijo Batista Assunção, de 9 anos, morreu pouco depois de dar entrada da unidade de saúde. Marina Couto Assunção, de 15, chegou a ser transferida para o Hospital São João de Deus, mas também não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia militar, um adolescente de 17 anos dirigia o carro, quando ao passar nesta curva tentou desviar da poça d'água, mas perdeu o controle da direção e bateu contra este poste e o ônibus. O motorista do ônibus nos informou que tentou desviar dele o máximo possível, contudo ele não conseguiu. Aí veio a colidir de frente com o ônibus. No ônibus estavam somente o motorista e o cobrador. Eles não se feriram. Edson seguia atrás do coletivo e viu o acidente. No momento nós tentamos tirar o motorista, porque a criança que estava no banco de trás estava desacordada e a passageira também que estava no banco da frente. E o rapaz que estava na direção, ele estava todo agitado. A gente tentou tirar, abrir a porta, forçar, no entanto ele pulou até para a janela e caiu no chão. A perícia esteve no local. Me parece que ele estava em alta velocidade, mas que só vai ser comprovado através de alguns cálculos físicos e matemáticos, né, que nós vamos efetuar, e a gente também vai analisar se houve algum problema mecânico no veículo, né, porque até então a gente não sabe o motivo da perda de controle direcional. Vários curiosos acompanharam os trabalhos da polícia. O trecho onde aconteceu o acidente ficou interditado por pouco mais de uma hora. A polícia civil vai investigar o caso. O adolescente responsável pelo acidente está internado com fraturas no corpo. Em Belo Horizonte, uma motorista que teria avançado o sinal também bateu em um ônibus nessa manhã no bairro de Cidade Jardim. O detalhe é que ela estava em um carro para instrução de habilitados. A motorista foi retirada do carro e socorrida por uma equipe do SAMU. Juscinélia Dias Ferreira foi imobilizada e levada para o Hospital João XXIII. A batida foi no cruzamento das avenidas do Contorno e Olegário Maciel. Pedaços do veículo se soltaram e foram parar do outro lado da pista. O motorista do coletivo disse que não conseguiu evitar o choque. Olha só, o carro atingiu a lateral do ônibus e ficou com a frente bastante danificada. Oito passageiros estavam no ônibus que faz a linha 9104, Sagrada Família Luxemburgo. Ninguém se feriu. Era a primeira viagem do dia para Samuel. Ele afirma que o sinal estava aberto para o ônibus. A senhora aqui é o Anaconde Linhares, ela avançou o sinal do contorno. Aí eu tirei para cá para não evitar, mas não evitou. O pai de Juscinélia chegou pouco depois ao local do acidente. Ele contou que a filha é enfermeira e estava indo trabalhar no carro do marido, que é instrutor de motoristas habilitados. Depois do susto, veio o alívio. Bens material, depois você arruma outro com um ano, com dois, com três. Você arruma outro, né? A vida é que nunca você recupera ela. Agora o flagrante é um alerta para você que não tira os olhos do celular para nada. Uma mulher que andava pela rua, distraída, o smartphone, caiu em um rio e morreu afogada. O flagrante foi registrado por uma câmera de segurança na cidade de Wenzhou, na China, no último dia 29. A moça de 28 anos, identificada apenas como Wang, caminhava ali à beira do rio e não percebeu que se aproximava demais da borda. A chinesa, que não sabia nadar, se debateu por algum tempo, mas sem forças foi levada pelas águas. O corpo da jovem foi resgatado na manhã seguinte, depois que o marido achou os sapatos da esposa flutuando no rio. As informações são da CCTV, imprensa local. Uma testemunha de um assalto a supermercado seguiu de carros bandidos, derrubou a moto em que eles estavam e ajudou a PM a prender a dupla. Foi em Esmeraldas, na Grande BH, nessa segunda. Tiago da Silva Simão, de 25 anos, e Eduardo Antônio Dutra, de 42, foram presos em flagrante depois de terem sido perseguidos pela polícia. E uma testemunha, que viu o assalto, seguiu a dupla e atingiu a moto em que eles estavam. Na hora que eles visualizaram a viatura, no GEPAR-3, eles tentaram empreender fuga, só que também uma das vítimas, estavam acompanhando eles de longe, observando para onde que eles estavam tentando fugir. Eles acabaram atingindo esse veículo, vieram a cair, aí o autor Tiago acabou fugindo, correndo. E o outro autor, como machucou bastante, acabou ficando lá na prisão dele de imediato. De acordo com testemunhas, Tiago se passou por cliente para assaltar um supermercado em Esmeraldas. Eu saí do caixa, fiquei na lateral do caixa e ele veio. É um assalto, pode voltar. Ele pediu para abrir a gaveta e passar, eu estava tremendo muito. Eu falei, só tem esse dinheiro. A polícia não conseguiu localizar a arma usada no assalto e nem recuperar os R$ 350,00 levados do caixa do supermercado. Os suspeitos negaram o envolvimento no crime, apesar de terem sido reconhecidos pela vítima e pela testemunha. Não tenho nada a calar, não, só tenho envolvimento, nada, não. Mesmo que você não vai dar assalto, nunca mexer aqui, nunca vou mexer. Segundo a funcionária do supermercado, não é a primeira vez que o local é assaltado. Ela reclama que falta mais policiamento na região. Já tentamos com o comandante, uma vez nós fomos até no palácio do governo pedir ajuda. Não tem como, é tipo uma viatura, duas para 20 bairros. Bom, segundo a PM, duas viaturas é que fazem o patrulhamento na região nesse horário em que houve o assalto. Eu já comentei aqui que esse tipo de ronda com policiais passando dentro dos carros, sem descer, sem andar a pé, entrar nos comércios, bater nas casas, não me parece eficaz para inibir assaltos. Enquanto nossos governos não adotam medidas sociais para reduzir os índices de criminalidade, o Estado tem que rever esse esquema de segurança nas ruas e, claro, aumentar o efetivo. Em governador Valadares, um ladrão resolveu por conta própria devolver tudo o que roubou das vítimas. Pelo apurado não foi bem por arrependimento, mas mais por medo. Na delegacia estavam apenas estas roupas e parte do som de um carro. Segundo a polícia, os outros materiais furtados foram entregues aos donos pelo próprio suspeito do crime, que se dizia arrependido do que fez. No dia 4 de 1, segundo mesmo, ele tomou rivotril, tomou conhaque, fumou uma pedra, ficou meio doidão e furtou alguns carros aqui, na rua Itaiumi e na rua Yara. Depois se arrependeu e devolveu alguns materiais. No momento que ele estava passando na porta da companhia, o pessoal já tinha feito a ocorrência, ao avistar ele, abordou ele e foi contrato com ele de posse, mas outro pertence a um dos envolvidos. Na delegacia, o rapaz preferiu não dar a entrevista. Ele pediu para não ser identificado. Aí a história começou a ser esclarecida. O suspeito disse à nossa equipe que estaria sendo ameaçado por moradores do bairro. Por isso, resolveu entregar os materiais. Tem passagem por uso de como usuário e passagem por furtos. Várias passagens. Há exatos dois meses, a barragem de fundão da mineradora Samarco se rompeu, matando 19 pessoas e causando o maior desastre socioambiental da história do país. Mas as vítimas sobreviventes dessa tragédia ainda não se livraram da lama nas ruas dos distritos em que moram, ou no caso dos habitantes de Bento Rodrigues, que foi destruído, ainda nem receberam o que precisam para voltar até renda e vida próprias. Elas estão em casas alugadas pela mineradora. As lembranças de um dia de terror ganharam traços, cores e a simbologia da arte. Paula recebeu o quadro de presente dois meses depois da tragédia. Ela aparece em cima da moto, avisando os vizinhos que a barragem havia se rompido. Além do desespero das pessoas, o artista de Mariana pintou uma imagem que não foi vista, mas que representa o que Paula sentiu naquela hora. Esta pomba que para ela retrata o Espírito Santo de Deus. Deus me usou naquele dia. Aí assim, ele deixou olhar para trás, deixou acontecer nada. Foi realmente desse jeito mesmo que ele imaginou. Se eu olhasse para trás, eu bambiava. Eu bambiava de ver aquela cena. Paula, Cláudia, seu Antônio e Dona Maria. A família há um mês está nesta casa alugada pela Samarco, tentando fazer o presente ficar mais leve, para aliviar a dor do passado, para que o futuro traga o que eles mais querem, a união da comunidade. Quero a nossa comunidade de novo, os mesmos vizinhos, o mais próximo da característica que a gente tinha lá, as mesmas ruas. Quero a minha comunidade de novo. Eu quero, assim, viver tranquilo, que eles façam a nossa comunidade, para que nós ficamos juntos de novo. Mas enquanto isso, não está nada fácil. Para mim, está muito ruim. Ruim mesmo, porque eu não... não tenho nada a fazer, né? Não ver os amigos que a gente via todo dia. Então, está péssimo. Neste dia que marca dois meses da tragédia, está programada apenas uma reunião entre os desabrigados. Eles vão traçar estratégias para cobrar agilidade na reconstrução de Bento Rodrigues. O que foi definido até agora, com mediação do Ministério Público, é que cada família vai receber 10 mil reais para recomeçar a vida, mais 10 mil como adiantamento da indenização. As que perderam algum parente vão receber 100 mil reais. A Samarco prometeu depositar esse dinheiro, até o dia 31 deste mês. O prefeito de Mariana se reuniu com a comissão de desabrigados. Juntos definiram que as doações em dinheiro vão ser divididas entre as crianças dos distritos afetados e os chefes de família que não têm filhos. Um total de 1 milhão e 16 mil reais. Vamos criar uma conta poupança, e quando essa criança fizer 18 anos, ela vai poder retirar esse recurso, preferencialmente para estudar. Porque a gente percebe que pelo menos até dois anos de faculdade a gente vai conseguir pagar para essas crianças. Ele disse ainda que vai se encontrar na próxima sexta-feira com o presidente da Samarco. Um dos assuntos é a reconstrução da comunidade. Eu vou apresentar para ele algumas áreas que já foi apresentada ao município, para que a gente defina se a gente apresenta essas áreas aos moradores de Bento, e também conversar com o Paracatu, se a gente vai reconstruir em um determinado local, para agora a gente dar o segundo passo e começar a iniciar a reconstrução dessas vilas. Muitas perguntas sobre o desastre em Mariana continuam à espera de respostas do poder público, da Samarco e das controladoras dela, a brasileira Vale e a anglo-australiana BHP Billiton. A principal é sobre as causas do vazamento dos 55 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério, que continua sem esclarecimento. Ontem, o delegado Rodrigo Bustamante, à frente das investigações da Polícia Civil, adiantou que deverá pedir à Justiça um novo prazo para concluir o inquérito. Ele vem assim no próximo dia 9 deste mês e ainda depende de alguns laudos periciais. Em 4 de dezembro já houve provocação desse prazo. Paralelamente, a Samarco e as acionistas Vale e BHP Billiton contrataram uma empresa norte-americana para apurar os motivos do estouro da barragem. A mineradora informou ao jornal Estado de Minas que, em função da complexidade do acidente, a expectativa é de que os laudos conclusivos saiam dentro de seis meses a um ano. E além da causa da tragédia, outras questões estão pendentes, como a de que se houve uma irregularidade na concessão de licença para a operação da barragem de fundão por parte dos órgãos governamentais e se os responsáveis por isso serão processados e punidos. Tem ainda as cobranças do Ministério Público já estabelecidas para a Samarco. Ainda não foi definido onde será reconstruído o distrito de Bento Rodrigues arrasado pela tsunami de lama da barragem do fundão. Como será o plano da Samarco de recuperação dos danos ambientais? E quando a mineradora vai depositar os dois bilhões de reais determinados pela Justiça Federal para isso? O que foi feito até agora pela Samarco? Pagamento aos desalojados de um salário mínimo, mais 20% por dependente e cesta básica mensais. 408 cartões foram distribuídos até ontem, segundo apurou o jornal Estado de Minas. Acomodação de vítimas em casas alugadas. Distribuição de 811 cartões de auxílio mensal a ribeirinhos e pescadores até ontem. Reconstrução de pontes destruídas. E a distribuição de água potável para populações de cidade com o abastecimento comprometido pela lama. Uma dessas cidades é o governador Valadares, que foi surpreendida agora com aumento na conta de água de 10%. A prefeitura alega que a correção da tarifa é necessária devido à inflação, que não tem ligação com a tragédia de Mariana. O aumento irritou os moradores que ainda resistem em usar a água do Rio Doce para beber, mesmo tratada por medos de contaminação. Com isso, pelo menos 15 pontos de distribuição de água mineral ainda estão em funcionamento na cidade por conta da Samarco. A polícia civil investiga a morte de um empresário que teve o carro e os pertences roubados depois de sair de uma boate em Nova Lima na madrugada do Réveillon. O corpo dele foi encontrado na BR-040 e enterrado no fim de semana passada. A última foto com a família. A selfie foi tirada pelo empresário de 31 anos, filho mais velho de Dona Eulália. O sorriso da mãe registrado na festa de Natal há duas semanas fugiu do rosto sofrido com a morte de Marconi Sampaio, que teve ainda o celular e o carro roubados. Ele só pensava em alegria e felicidade. Ele não pensava em maldade. Meu menino era puro amor, gente. Não é porque eu sou mãe, não. Eu quero justiça. O empresário do ramo automotivo era solteiro e morava sozinho. Ele esteve com os pais na noite da virada do ano, antes de ir para uma festa em Nova Lima. Ele falou assim, ô mãe, eu vou levar macarrão que eu fiz para a gente comer. Ele falou que ia passar a noite de Réveillon nesse salão. Aí eu falei com ele, toma cuidado, Marconi, porque esses lugares são perigosos. Eu tinha muito medo, parece que eu pressentia. O que aconteceu entre a casa de shows onde o empresário passou o Réveillon e o ponto da rodovia onde ele foi encontrado morto ainda é um mistério, que a polícia resta esclarecer. Segundo amigos, o empresário saiu daqui sozinho e dirigindo o próprio carro. Segundo os amigos dele, ele saiu sozinho, mas nós não sabemos se ele encontrou alguém do lado de fora, do Mix Garden, se alguém entrou no carro dele. Isso aí a gente ainda não sabe. Foi neste ponto da BR-040 que o corpo do empresário foi localizado por agentes da Polícia Rodoviária Federal com marcas de atropelamento. A perícia concluiu que o empresário foi arrastado por cerca de 150 metros por um veículo que ainda possivelmente teria dado marcha a ré para que o corpo se soltasse e em seguida deixou o local seguindo o rumo ignorado. A família espera que testemunhas possam dar informações que levem à localização de quem acabou com a vida de Marconi. Mensagens debochadas foram enviadas pelo celular de Marconi pouco depois da morte dele. Quem enviou os recados também usou o perfil do empresário no Facebook, se passando por ele e escreveu expressões de baixo calão. Depois o celular foi desligado. O Honda Civic Preto, placa KUT 3674, ainda não foi encontrado. Enquanto aguardam pelo resultado das investigações, os parentes pedem justiça e menos violência. Eu sempre vejo muitas famílias sofrendo o que nós estamos sofrendo hoje. Eles poderiam ter assaltado meu irmão, roubado o carro dele, o celular, mas tirar a vida de alguém ninguém tem direito. A Prefeitura de Lagoa Santa vai parar as atividades. O anúncio foi feito nesta manhã pelo prefeito Fernando Pereira Gomes Neto. Segundo ele, como a Câmara Municipal não aprovou o orçamento para 2016, não há como manter a administração funcionando plenamente. O prefeito do PSB acusa os vereadores de perseguição política para impedir que ele se candidate à reeleição neste ano. Fernando Gomes Neto chegou a ser cassado pela Câmara seis meses depois da posse em 2013, acusado de superfaturamento em contratação para coleta de lixo, mas voltou ao cargo com uma decisão em favor dele no Tribunal de Justiça. Depois disso, foi alvo de outras duas investigações na Câmara, arquivadas por parecer do Ministério Público, que não viu base nas acusações. A Câmara Municipal de Lagoa Santa se reúne agora a partir de uma hora da tarde. É grave o estado de saúde do prefeito de Santa Luzia, Carlos Alberto Calixto. Ele está internado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, para onde foi a nossa repórter, Samara Costa. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos. O prefeito de Santa Luzia já passou por duas cirurgias por causa de um aneurisma. Carlos Alberto Calixto, que tem 70 anos, passou mal em casa no último domingo e chegou a ser atendido no Hospital Municipal da cidade. Depois, foi transferido para o Mater Dei. De acordo com a vice-prefeita do município, Roseli Pimentel, Calixto, está em coma induzido no CTI. A assessoria de imprensa do hospital informou que, nas próximas horas, irá divulgar um boletim atualizando as informações sobre o estado de saúde do prefeito. Samara Costa, para o Jornal da Alterosa, primeira edição. Vamos ver agora como é que está o tempo em todo o estado. Tempo nublado, com pancadas de chuva e ventos fortes no Noroeste, Norte, Vale do Mucuri, Triângulo e Alto Paranaíba nesta terça. Nas outras regiões do estado, inclusive na Grande BH, o dia é de sol entre poucas nuvens e pode chover de forma isolada. A temperatura chega aos 28 graus em Belo Horizonte. Em Diamantina, chega aos 24. Máxima de 26 graus em Almenara. 23 em São Gotardo. E 27 graus em Montes Claros. Esta imagem ao vivo de Belo Horizonte. A gente vê as cidades do alto da Serra do Corral. Tempo parcialmente nublado. A temperatura neste momento é de 26 graus e a umidade relativa do ar está em 57%. Um trote levou o corpo de bombeiros a mobilizar até um helicóptero para atender uma ocorrência que não existia na MG10, na Grande BH. O Tadeu Maciel, que é socorrista voluntário, também foi ao local sem necessidade, fez um desabafo pelas redes sociais. Gente, eu quero falar uma coisa muito séria. Hoje estamos aqui no emprego do Morro de Pilar, sentido Belo Horizonte. Fomos chamados para uma ocorrência. O bombeiro enviou o helicóptero e foi um trote. Então, quando você for passar um trote, pense duas vezes, porque poderíamos estar salvando pessoas e pessoas graves. Lagoa Santa, Santana do Riacho, Serra do Cipó, até Belo Horizonte. Então andamos mais de 120 quilômetros para que pudéssemos salvar uma vida e era trote. Você que passa um trote, pense duas vezes, por favor, pela vida de outros e até de um parente seu. Você não sabe quem que está acidentado. Por favor, compartilhe isso. Neste período de férias, aumenta demais o número de trotes. Também para o 190, que é o telefone de emergência da Polícia Militar. E a maioria das ligações é feita por crianças. O alerta a paz e responsáveis vem de Divinópolis. Polícia Militar, boa noite, Soldado Fernanda. Nossa, eu ajudo. Eles estão querendo me matar, por favor, vem cá. Qual que é o endereço? Capita. Tempo que os militares poderiam estar atendendo a ocorrências importantes. O Cabo Marcos trabalha no Centro de Operações da PM, o COPOM, e diariamente recebe centenas de ligações. Já aprendeu também a lidar com os chamados trotes. Muitos ligam xingando palavrões, fazendo graças, né, algumas situações mais pejorativas. E são diversas formas de cometimentos, assim, de trotes. O trabalho do 190 funciona assim. Primeiro número de quem liga aparece na Bina e os militares atendem. As ligações são filtradas por ordem de prioridade e repassadas para este outro setor que vai encaminhar a viatura para a ocorrência. Quando acontece o trote, outra ocorrência que poderia ser atendida é deixar de atender e, com isso, o público prejudicado. De acordo com dados da Polícia Militar, para se ter uma ideia, de janeiro a dezembro de 2015, o COPOM de Divinópolis recebeu mais de 344 mil ligações. Destas, cerca de 103 mil tiveram tempo menor que 10 segundos. Telefonemas que podem ser considerados trotes. O que muita gente não sabe é que essa brincadeira é um crime. Em 2015, nós tivemos pelo menos sete casos em que houve o trote, né, ou seja, a falsa comunicação do crime, e a Polícia Militar conseguiu localizar esses autores e fazer a sua prisão. Falta de educação, né, de instrução mesmo. Atenção em casa. O Portal Uai inaugurou hoje um canal com todas as informações sobre concursos públicos do país e de utilidades para os candidatos. Digitando concursos.uai.com.br, você vai encontrar as últimas notícias sobre inscrições, número de vagas e salários, dicas para provas, dicas de português, avaliação de perfil para concurseiros e muito mais. No espaço à direita da tela, para pesquisa, inserindo o nome do concurso, você acessa todas as informações sobre ele. Se quiser saber quais são os oferecidos no seu estado, digitando a unidade da federação em que vive, o site te dá toda a lista. Navegue e se informe. concursos.uai.com.br Encontre um emprego neste começo de ano. Veja algumas oportunidades oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de Belo Horizonte. Duas vagas para operador de câmara de vídeo, salário de R$ 1.134,00. Uma vaga para subgerente de restaurante, com salário de R$ 1.100,00. Uma vaga para salgadeiro, salário de R$ 1.400,00. Duas vagas para secretária executiva, com salário de R$ 900,00. Mais vagas no site cine.com.br Veja depois do intervalo, ainda está em tempo. Saiba como fazer o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. Cerca de 50 mil eleitores já se cadastraram para o sistema biométrico em Belo Horizonte. A tecnologia vai ser utilizada na capital a partir das eleições de 2018. Mas quem quiser já pode fazer o procedimento na Justiça Eleitoral. O cadastramento na capital começou em setembro e até o fim de 2015 havia sido realizado por pouco mais de 50 mil pessoas, o que corresponde a 2,5% do eleitorado. Por enquanto, quem precisa se alistar, transferir, tirar a segunda via do título ou atualizar dados está se cadastrando. A demanda espontânea ainda é pequena, mas Dona Heloísa, de 78 anos, resolveu se antecipar. Eu acho muito boa. Quanto mais segurança houver para a eleição, melhor, né? Enquanto eu estiver vivo, eu vou votando. Para a biometria, o eleitor precisa cadastrar a assinatura, fazer uma foto na hora e registrar as digitais de todos os dedos. Uma segurança que a gente tenha mais. Eu acho muito mais prático e seguro também, né? De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, neste ano, 52 cidades mineiras já vão realizar as votações utilizando a nova tecnologia. Em Belo Horizonte, a expectativa é de que a biometria se torne obrigatória para as eleições de 2018. Para não deixar para a última hora, é só procurar o cartório eleitoral ou a central de atendimento da sua cidade. Quem já é eleitor e mora em Belo Horizonte, basta trazer o comprovante de residência e uma carteira de identidade. É mais uma identificação que a gente vai ter do eleitor no momento da votação. Ele vai ser identificado pela digital, pela foto, né? E vai ser uma votação mais tranquila, porque ele vai ter certeza de que é ele mesmo que está votando ali no lugar onde ele teria que votar. É uma segurança maior. Outras informações sobre o cadastramento biométrico você consegue pelo telefone 148. Neste mesmo número, você também pode agendar o serviço. A gente volta já para mostrar como é que dobrou a intenção de Belo Horizonte de viajar de carro em lugar das viagens de avião ou de ônibus neste período em relação ao ano passado. Os Belo Horizontinos estão viajando mais de carro em vez de usar o avião ou o ônibus neste período de feriados e férias. O número praticamente dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. é o que revelou um levantamento do Ministério do Turismo. Nas oficinas mecânicas e nas estradas, a estatística se confirma. Nesta oficina, o movimento de carros para fazer revisão na parte elétrica, no motor e na suspensão começou a aumentar antes do Natal. Foi uma surpresa. A gente não esperava. Na verdade, até a gente pensou, nós pensamos que com a crise nós não teríamos esse aumento e sim até uma redução. Mas aumentou sim. O carro tem sido o meio de transporte preferido dos turistas da capital mineira. 53% dos Belo Horizontinos que participaram de uma pesquisa do Ministério do Turismo em dezembro disseram que tem interesse em viajar nos próximos seis meses e que o passeio será feito de carro. No mesmo período de 2014, apenas 28% dos entrevistados tinham essa intenção. O avião ficou em segundo lugar na preferência, com 33,5%, seguido do ônibus, com 12,5%. Atualmente, viajar de carro está mais em conta do que viajar de avião. Por quê? Por causa do preço. Realmente, de avião, estava ficando mais de R$ 1.500,00 só para ir. A gente até procura umas promoções para viajar, mas é difícil. Aqui, locomoção de carro é o principal meio, acho que para a maioria da população ainda. A Polícia Rodoviária Federal tem percebido um aumento cada vez maior da frota nas estradas. Toda vez que a rodovia fica mais cheia, há a possibilidade de acontecer no ausente, aumenta. Nesses momentos, o trânsito se torna um pouco mais crítico. E no mais, é responsabilidade. Viagem preferencialmente durante o dia. Ao iniciar a viagem, verifique a documentação do veículo e do condutor, se ambos estão em dia. O cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. e, no percurso, respeite os limites de velocidade. Bom, você fica daqui a pouco com o TV Verdade, outras informações nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.